Então hoje nós tivemos o privilégio de receber aqui na Incompany a Lidiane, nutricionista, que nos abrigantou nessa manhã de hoje no Dia da Mulher. Obrigada pelo convite, Lidiane. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra, mas precisar só chamar que eu não. Então, é isso. Legenda por Sônia Ruberti